Menina, deixa eu te falar uma coisa, num caso como esse, com um circuito de segurança, como é que vocês trabalham pra tentar colocar as mãos deste canalha? Pois é, Silvia, os familiares da vítima nos procuraram na data de hoje pra comunicar que no dia 20, na última terça-feira, por volta de 10 horas da manhã, o crime aconteceu pela manhã, o indivíduo, ocupante de uma motocicleta de cor branca, passou em frente à casa dessa família e quando ele notou a presença dessa menor, uma menina de apenas 9 anos de idade, ele estacionou a motocicleta em frente à casa e passou a se masturbar, ele só cessou o ato quando a menina entrou pra avisar os fatos ao tio e que não, nesse meio tempo, o investigado acabou deixando o local. As imagens, como bem mostrado, elas permitem que o rosto dele esteja visualizado e considerando que se trata de um possível pedófilo e de um sujeito que se sente à vontade em praticar esse tipo de conduta diante de crianças e que isso pode evoluir pra prática de crimes mais graves, até porque ele ainda está solto, pedimos o apoio e a colaboração da população pra que caso tenham qualquer notícia acerca do paradeiro dele, da qualificação, entre em contato com a Polícia Civil através do telefone 3286 1540. Doutora Gabriela, deixa eu te fazer um... Isso foi flagrado por um circuito de segurança, uma imagem, uma câmera. Eu acredito que não é a primeira ação, ato obsceno que esse homem provoca contra uma menor de idade. A pessoa que faz isso é porque ela tem gosto por crianças. E eu até falo, doutora, eu sei que você tem que usar o linguajar assim, mas pra mim já é um pedófilo, porque eu sei identificar uma criança de longe. O cara fez isso porque era pra uma criança. Ele tem aqui, né, atração física pela criança. O que é uma coisa horrível da gente falar? Nesse caso, se alguém tiver um circuito semelhante, deixa aquela outra imagem, Dudu, se o Cleberson conseguir trocar, aquela que dá pra ver o cara mais de perto ali, sabe? Que pega ele, acho que ele tá até com uma blusa azul, mas fica mais perto a foto, e que dá pra mostrar. Onde que a pessoa vai? Tem esse telefone, esse tipo de imagem. Se conseguir ter flagrado ele em algum outro canto da cidade, já pode ser incluído no processo. Por favor, a gente, com a divulgação dessa imagem, a gente espera, inclusive, que outras vítimas sejam identificadas e procurem a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, situada no Jardim América, ou mesmo entrem em contato com denúncia anônima, manteremos o sigilo, através do telefone informado. Sabe o que eu gostei dessa história, apesar de ser muito triste pra essa criança, doutora? Que a mãe teve coragem, os pais tiveram coragem de colocar isso. Claro que a gente não vai divulgar a vítima, que é uma criança, em hipótese alguma, muito menos a família. Isso vai ser preservado pela própria polícia. Mas a questão é que se esse pessoal tivesse deixado passar, ah, é um doido que passou ali e fez isso, não. Esse cara é um covarde. Ele tem realmente toda uma estrutura ali de crime quase pra ser cometido. Porque é um tipo de crime isso daí, não é, doutora? Sem dúvida. É um crime tipificado no artigo 218-A do Código Penal, que é justamente praticar, seja a conjunção carnal ou outro ato diferente, libidinoso, da mesma natureza, na presença de menor de 14, como forma de satisfazer o próprio prazer sexual. E a pena prevista é de até 4 anos de reclusão e é bom se lembrar dessa parte. Então, vamos lá.